E olha, gente, é por isso que estádios de futebol são interditados em todo o Brasil, principalmente no interior de várias capitais do país, né? Por quê? Porque não existe fiscalização. Vocês lembram que todo ano aqui no Piauí, a manchete é, a Federação faz uma varredura nos estádios do Piauí, os dirigentes da Federação passam duas, três semanas andando por Floriano, Campo Maior, Parnaíba, Piripiri, enfim, fiscalizando os estádios para saberem como é que esses estádios estão. Porque se deixar, como deixaram o estádio Frei Epifânio da Abadia, acontece o que aconteceu. Só não ocorreu uma tragédia lá em Imperatriz, porque o acesso dos torcedores ao estádio, esse acesso não estava liberado ainda. Porque se tivesse gente ali nas cadeiras, onde caiu a cobertura da arquibancada, meus amigos, seria uma tragédia. Você vai conferir agora a matéria sobre o jogo Imperatriz e 4 de julho, que terminou 0 a 0. O jogo foi interrompido, mas depois continuou. Passou quase um tsunami lá na cidade de Imperatriz, sabe? Levando tudo. Vamos conferir. Imperatriz e 4 de julho entrar em campo pela 13ª rodada do Brasileiro D. A tarde de sábado era de sol e calor no estádio Frei Epifânio. Mas, restando 15 minutos para o fim do jogo, o tempo mudou. Uma chuva torrencial começou a cair sobre o local e com ventos muito fortes. De repente, parte da cobertura do estádio, onde ficam as cadeiras sociais, desabou. O momento foi de pânico e muita tensão. Logo após o acidente, as equipes do corpo de bombeiros chegaram imediatamente no estádio. Os socorristas buscaram possíveis vítimas e depois fizeram uma verificação inicial dos danos estruturais. Pelo que a gente observou, foram alguns danos aqui na estrutura da arquibancada. E aí, a princípio, nós observamos se houve vítimas na situação, graças a Deus não. E, a partir de então, nós partimos para a desocupação da parte onde estava a imprensa, lá em cima. Jogadores, membros das comissões técnicas e arbitragem foram para o centro do gramado. Muitos ainda assustados com a situação. A gente viu um raio na nossa frente e, automaticamente, o nosso auxiliar falou sai, sai daí. A gente estava no banco e não conseguia ver atrás. E aí, a gente só correu. Quando a gente olhou para trás, viu tudo caindo, vento, placa. Placa voando até o nosso companheiro ali. E, tipo, foi um momento de pânico. A gente não sabia o que fazer. Para onde a gente corria, a gente via vento, água. O presidente do time do Imperatriz conta que assistiu o jogo exatamente onde a maior parte da cobertura caiu. Eu estava lá em cima, lá no canto, onde começou a desabar. A minha sorte, que eu tinha acabado de descer. Então, quando eu estava aqui já embaixo, que começou o vendaval, olhei para trás e vi o teto todo desabando, saí correndo. E, graças a Deus, cheguei na ponta lá e aí uma parte da cobertura não desabou. Ainda no domingo, o secretário de Infraestrutura do Estado, Cleiton Noleto, foi até o estádio. Junto com uma equipe de engenharia e do corpo de bombeiros, ele observou os estragos e como ficou a estrutura danificada. Estamos aqui presentes em pleno domingo para adotar essas providências. Nós vamos fazer a retirada, acompanhamento do corpo de bombeiros, a retirada dessa parte que desabou. E já estamos aqui cuidando de tudo aquilo que é necessário para fazer o restabelecimento da estrutura do estádio. A operação de retirada dos escombros deve ser iniciada imediatamente. E o governo do Maranhão já se comprometeu em reconstruir a parte destruída e realizar outras melhorias no Frepifânio. E nós vamos agora tanto resolver o problema, o que aconteceu, como também adotar outras medidas que melhorem as condições da oferta de serviços do estádio Frepifânio da Abadia, que é um verdadeiro monumento, é um patrimônio da cidade de Imperatriz, da região Tocantina, do estado do Maranhão. Meu caro Joelson Giordani, é um monumento, ele poderia até ser, eu não sei, ser tombado, mas da forma que fala o secretário de Infraestrutura, é um monumento, é a cara de Imperatriz, mas foi preciso acontecer quase uma tragédia para que as autoridades se voltassem ou voltassem os olhos para o estádio. Quer dizer, agora vai acontecer uma reforma, aliás, uma modernização, vão melhorar o estádio de um modo em geral. É isso que dá. Hermes, boa tarde para você. Bom, primeiro o alívio de termos ali um cenário que poderia ser de uma tragédia enorme e não foi. Duas questões ajudaram muito nisso. Uma delas foi o fato de não ter torcida. É verdade. Fácil de não ter torcida. E o outro é o de se evitar que aquelas dependências tenham sido usadas pelas pessoas, porque as pessoas imaginam que os estádios estão 100% vazios, mas não estão. Tem gente trabalhando, tem dirigente, tem equipes que geralmente ficam ali no entorno. Eu acho que uma partida de futebol como essa reúne, fora jogadores, umas 30 pessoas, 40 pessoas. Ou até mais, né? Ou até mais. Poderia ter acontecido uma tragédia, matado alguém nisso. Então, o primeiro alívio é esse. O segundo alívio, claro, é saber que, apesar disso, o time do 4 de julho saiu com o ponto que precisava para chegar à próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D, né? Também é um alívio. Ninguém ferido e o nosso time classificado para a próxima fase. Lembrando, viu, Joel, já tivemos esse tipo de cena aqui no Piauí, lembra? Lá do estádio Arena Itacoatiara também que caiu. É verdade. Eu lembrei aqui agora, caiu lá, que bancada, setor das cadeiras. Está até hoje lá, prometeram reformar o estádio e tal, mas está até hoje do mesmo jeito. Mostramos isso durante a transmissão do Campeonato Piauí de Futebol nos jogos ao vivo lá na Arena Itacoatiara, em Piripiri. Exatamente. Bem lembrado, o Herbert Henrique, que é muito bem informado, consegue lembrar desse episódio. É o contrário do Mardoni, que disse que no jogo do Campeonato Piauiense do Verdão, que ele estava lá, caiu. Verdão? Verdão. Meu zami, isso foi na década de 90. Ele não jogava o Campeonato Piauiense no Verdão. É, era o show do Roberto Carlos. Show do Roberto Carlos. Meu Deus do céu. Mas a desinformação desse... Não tem jeito para esse rapaz. Ele tenta se atualizar, mas não consegue. Não, mas não dá. Não dá. Não tem jeito. Valeu, João. Um abraço. Obrigado pelas informações que você trouxe aí lá de... De Imperatriz. Parabéns, na verdade, pelo programa. E eu vou agora, vale a nossa torcida, pelo Autos. O Autos está ali naquela corda bamba. Mas eu ainda acredito. Eu não queria lembrar, mas eu vou lembrar aqui agora. Lembro. Você disse o que aqui no Jornal do Piauí? Foi ganha. Em uma das transições comigo. Autos vai para a Série B. Eu lhe garanto, eu tenho certeza. E dizia, Herbert, você é um desânimo total. Eu disse, Joel, temos que permanecer com esse time na Série C durante uns dois, três anos, para maturar e não pensar logo em Série B. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Além de você ser um incrédulo do nosso time de Autos, você também é um curto-prasista. Você quer tudo agora. Não é assim. O amanhã tem um valor. O time do Autos vai permanecer na Série C para, no futuro, chegar à Série B. Agora sim. E eu acho até, eu já sinto o cheiro de Série A, A de Autos. Meu Deus do céu. Do futuro. Breve. Do time de Autos. É assim que a gente tem que encarar as coisas. Aliás, o Piauí Esporte Clube, meu time do coração, ontem conseguiu a primeira vitória na sua caminhada rumo aos Emirados Árabes, que afinal vai ser... O Piauí ontem venceu o gol do Biel, perna esquerda lá no Campo Maior. Campo Maior. Outro estádio que também está precisando de um cuidado especial. É em Floriano, é em Campo Maior, enfim. Então, 1 a 0, Piauí. É aqui, é aqui. Aqui também. O Albertão lá. A Neila morre de rir quando eu digo que o Albertão é uma Pó Silga. É uma Pó... Não, a Neila não. A Pâmela. A Pâmela Maranhão. Tá certo. Mas é verdade. O Stamil Herbert, um abraço para você. Um abraço, boa semana. Boa semana para você, Herbert Henrique.